Este programa é livre para todos os públicos. Exposição fotográfica mostra a fortaleza dos anos 70. Está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará a exposição Cidade e Saudade, Fortaleza, anos 70. Em um vasto acervo histórico, as imagens documentam o cotidiano e as intervenções infraestruturais da cidade em um período de reconstrução urbana. As fotografias capturam vistas aéreas de bairros da capital, patrimônios edificados e personagens conhecidos e anônimos. Além do registro da cidade, as fotografias contemplam o recorte do trabalho de Nelson Bezerra, autor da exposição. As fotos ficam em cartaz no Museu de Arte da UFC, por tempo ainda indeterminado, e fazem parte do projeto Ocupa Benfica. O Museu de Arte fica na Avenida da Universidade 2854, no bairro Benfica. Museu do Videogame Os aficionados por videogame vão adorar a exposição que chega à Fortaleza no mês de setembro, no Shopping Rio Mar. O evento apresenta 40 anos de evolução dos games e conta com mais de 200 consoles que relembram a trajetória dos aparelhos, desde os clássicos Atari até os novos PlayStation 4, Xbox One e Wii U. Os visitantes também poderão participar de desafios Just Dance, simuladores de corrida, concurso de cosplay e jogarem alguns videogames que fizeram história. O Shopping Rio Mar fica na rua Desembargador Lauro Nogueira, no bairro Papicu. Mais informações na página facebook.com.br O humorista cearense celebra 20 anos de carreira no mês de setembro. Celebrando 20 anos de carreira, o humorista Ernesto Martins, mais conhecido como Vê Cômica, está em cartaz no Teatro Sesc Emiliano Queiroz todas as quarta-feiras de setembro, a partir das 20 horas. O espetáculo faz parte do projeto Quarta do Riso, intitulado Humor Maior de Idade. O show conta sempre com a participação de um convidado. O Teatro Sesc Emiliano Queiroz fica na Avenida Duque de Caxias, número 1701, no centro de Fortaleza. A entrada é a doação de 2 kg de alimento não perecível. Maiores informações pelo número 853452 9090. Exposição de Brinquedos Nordestinos De 17 de setembro a 8 de novembro de 2015, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição Brinquedos à Mão, coleção Sáluas Cheque. A mostra conta com mais de mil objetos utilizados na infância de antigamente e ainda muito presentes nas comunidades interioranas do Nordeste Brasileiro. As peças foram coletadas ao longo de 30 anos, durante pesquisas de campo em diversas cidades do interior e em capitais do Nordeste. As peças ficam expostas em suportes diversos e as crianças que forem à exposição podem saciar a vontade de brincar no espaço Cantinho de Brincar. A Caixa Cultural Fortaleza fica na Avenida Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema. A exposição fica aberta de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. E domingo, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. Homem faz sucesso nas redes sociais com tutoriais de automaquiagem. Agostinho Fernandes, de 24 anos, faz um grande sucesso na internet, mas não por sua beleza. Ele, que é maquiador e cabeleireiro, chegou aos 54 mil seguidores no Instagram e faz sucesso nas redes sociais com tutoriais de automaquiagem para mulheres. Tudo começou quando Agostinho se juntou à blogueira Flávia Lopes. Ela foi diagnosticada com câncer de mama e promoveu um projeto que visava ensinar mulheres com câncer a se maquiar. Depois de dois anos dando aulas presenciais, ele passou a postar os vídeos em seu perfil. Agostinho é uruguaio. Ele foi expulso de casa pela mãe aos 16 anos. Encontrou abrigo com uma proprietária de um salão de beleza, que ofereceu moradia em troca de trabalho. Aos 18 anos, ele se mudou para o Brasil. O Feirão Limpa Nome Online começa dia 28 de setembro. O Feirão Limpa Nome Online da Serasa vai ajudar as empresas inadimplentes a recuperar o crédito com descontos especiais. O serviço estará disponível para empresários renegociarem suas dívidas entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro. O empresário deve acessar o site www.limpanomeempresas.com.br, se cadastrar e verificar se os credores com os quais possuem dívidas estão participando. As propostas de pagamento são apresentadas de forma individual, permitindo que o devedor regularize suas dívidas sem precisar sair do lugar. Nesta edição, o cadastro de acesso não requer validação de certificado digital, o que torna o processo ainda mais simples e ágil, mas mantendo a segurança de navegação. Meu corpo mudou bastante, mas eu não pretendo parar de amamentar. Quem decide a hora e o lugar de amamentar é a minha filha. Quando as pessoas olham, eu não tenho o menor vergonha, eu me sinto orgulhosa. Eu voltei a trabalhar, mas não deixei de amamentar. É amor em golpes. Amamentar é um ato de amor e protege a saúde do seu bebê. Amamente o seu filho por dois anos ou mais. E nos primeiros seis meses, dê apenas leite materno. Bilionário egípcio comprará duas ilhas para abrigar os refugiados sírios. O bilionário egípcio Najib Sawiris, que havia prometido comprar uma ilha para os refugiados sírios, não só cumprirá a promessa, como a melhorará. Serão duas ilhas. O bilionário afirmou que está negociando com a Grécia a compra de duas ilhas. Se conseguir fechar o negócio, colocará o plano em prática ainda este ano. Segundo Najib, o esquema seria bastante simples. O objetivo é abrigar o maior número de refugiados e fazer com que eles próprios construam suas casas, para assim terem um trabalho. E a bela história não para por aí. Após adquirir as ilhas, ele pretende dar um nome bastante especial para uma delas, Aylan, nome do menino sírio que morreu afogado durante a fuga da família. Aprovado o posto de arma para guardas municipais e agentes de trânsito. O projeto de lei que concede posto de arma aos guardas municipais e aos agentes de trânsito foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal. Até o momento, ainda não se sabe se a medida será adotada em Fortaleza. O deputado federal Danilo Forte defendeu a aprovação da proposta com as alterações promovidas pela Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento, que autoriza o posto de arma para diversas categorias, entre elas, policiais, civis, militares, federais, rodoviários, ferroviários e bombeiros militares, integrantes das Forças Armadas, guardas municipais, guardas prisionais, auditores da Receita Federal e auditores fiscais do trabalho. Anvisa suspende venda e uso de gel para pele A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão e a inutilização do gel massageador manteiga de sucuri da marca Necta Cosméticos. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, o produto não tem cadastro, registro ou notificação na Anvisa, além de não possuir CNPJ. O gel é fabricado pela Fazenda Jaíba, em Feira de Santana, na Bahia. A agência ainda destacou que as informações dadas no rótulo do produto, como o alívio de dores na coluna, dores musculares e torções, não são comprovadas e que a composição do produto é desconhecida. Facebook terá botão de não curtir. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, divulgou que a rede social está desenvolvendo um botão de não curtir, ou deslink, no inglês. Segundo Zuckerberg, a rede social ainda não havia desenvolvido esse botão porque não queria um sistema parecido com o do Reddit, em que os usuários voltam para promover o conteúdo. Com o tempo, Zuckerberg percebeu que os usuários do Facebook apenas queriam mais uma maneira de se expressar além do botão curtir, já que nem todo momento é um bom momento, segundo ele. Como exemplo para isso, ele citou momentos do noticiário como a atual crise de refugiados no Mediterrâneo. Os usuários não querem curtir publicações assim, mas não têm outra opção atualmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho